Eu queria destacar um ponto, exatamente sobre essa crise de imagem dos militares, que é o seguinte, a ditadura acabou não faz 40 anos. Desde o fim da ditadura, os militares tiveram uma mácula de imagem muito significativa exatamente pelas atrocidades cometidas durante a ditadura militar. Então, houve uma estratégia de um afastamento do poder civil como um todo, e que foi adotado inclusive por todos os governos eleitos desde 89, passando por Collor e Itamar, Fernando Henrique Cardoso, o próprio presidente Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer, e aí durante o governo Bolsonaro, a essa reaproximação de uma forma mais significativa, levando militares de alta patente, generais de diversas estrelas, para o coração do governo. Essa tentativa, portanto, agora de um afastamento da instituição em relação a esse plano golpista engendrado no coração do governo, é muito significativo e, na verdade, denota sim, Ju e Leandro, que o Exército como um todo não apoiou uma tentativa de golpe de Estado durante o governo de Jair Bolsonaro. Esse suposto plano desenhado ali dentro, ele não foi endossado pelas principais lideranças para que fosse aplicado, portanto, e consolidado ali aquele regime de exceção com um gabinete de crise formado, portanto, por ex-membros do governo Bolsonaro, por ex-ministros do governo Bolsonaro, como apontam as investigações da PF. Durante a campanha, Lula, é evidente, tentou se distanciar dessa imagem de uma proximidade com os militares e usou muito da narrativa, inclusive, de que a sua candidatura era para defender a democracia. Durante o final do governo de Jair Bolsonaro, mais especificamente no dia 30 de dezembro de 2022, Bolsonaro pôs fim na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da ditadura. Essa comissão foi remontada, reinstalada pelo presidente Lula, depois, sim, de muita pressão, mas num momento em que o presidente tentava construir pontes com os militares, mas sofria muita pressão da militância exatamente para reinstalar essa comissão. Depois de meses de governo, foi reinstalada, portanto, apenas em julho, como uma determinação, inclusive, para se levantar aquilo que foi determinado pela própria Comissão da Verdade, que foi instalada em 2012 e o relatório foi apresentado à ex-presidente Dilma apenas em 2014, para que as famílias tivessem respostas a respeito dos crimes e das atrocidades que foram cometidas por militares e membros da ditadura militar, Leandro.